Música Jogos de PS3 a partir de R$25 e de PS4 e Xbox One a partir de R$80, é na Kratos Games Música Fala ai galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês E hoje galera eu vou falar sobre um vazamento que saiu aqui Que inclusive é bem interessante por sinal É um dos jogos que eu mais curto, uma das franquias que eu mais gosto da Ubisoft Se brincar, eu acho que é a única franquia que eu tô gostando ultimamente da Ubisoft Porque eu não tô gostando, não sei porquê, mas eu não tô gostando muito dos jogos da Ubisoft Então esse jogo é um jogo da Ubisoft na qual eu gosto demais Eu me prezo muito a essa franquia da Ubisoft Eu já joguei 3 e zerei 2 Porque um eu joguei só e não zerei Os outros dois eu joguei e zerei Que sem delongas né, vou falar qual é o nome do jogo Que é o Farquai Pois então, a franquia Farquai eu curto pra caramba Eu zerei o Farquai 3, zerei o Farquai 4 Ficou bem foda por sinal Eu ainda preferi um pouco mais o Farquai 3 do que o Farquai 4 Pois então, vazou uma informação sobre o novo Farquai Certo? Que se chamará Farquai Primal E pelo que eu olhei na matéria, parece que é uma coisa que foi vazada Que realmente a gente pode acreditar Porque se liga, aqui consta que o novo Farquai, esse Farquai Primal Ele vai se passar num lugar com gelo Ele vai, como se fosse, tá ligado aquele desenheiro do gelo? Tipo aquilo lá, contendo mamutes, animais que vivem no gelo Entendeu? Então, cara, só de eu pensar uma coisa dessa Eu já fico muito ansioso Eu gosto demais do Farquai, gosto demais do tipo do jogo E um jogo tipo o Farquai Que se passa numa cidade de gelo Ou se passa no gelo em si Eu acredito muito E garanto muito que vai ser foda, cara Sério Eu tenho... Eu, por exemplo, curto gelo Então jogo que tem neve eu curto pra caramba também Eu acho muito foda É que nem o GTA quando tem uma guanda lc de neve Eu acho muito foda, por sinal Beleza? Então, galera Como que foi que vazou essa informação sobre esse novo Farquai primal? Parece que teve uma live Uma live stream, se eu não me engano Ao vivo do Ubisoft Pra falar algumas coisas Anunciar Fazer alguns anúncios em si da empresa Né? Que é o Ubisoft E parece que em algum momento dessa live stream A galera que tava assistindo Conseguiu tirar um print E colocou um zoom E conseguiu pegar informações sobre esse novo Farquai Que eles não falaram Mas acabou sendo vazado por essa live stream E foi através daí que eles conseguiram imagens, né? E algumas informações que possivelmente Teremos um novo Farquai Que se chamará Farquai primal E foi através disso que eles descobriram isso, ó E de acordo com as fontes Kotaku, Farquai primal vai acontecer na Idade do Gelo E vai ter animais como mamutes, tigres E outras espécies pré-históricas Os combates entre as tribos Vão envolver arcos e talvez lances Dentre outras coisas no Farquai primal De informações que teremos Então, cara Essas são as informações que temos sobre o novo Farquai Que ainda é um vazamento, certo? Tem até a capa, inclusive, do Farquai primal Que mostra, parece que se passa no gelo mesmo Com o mamute atrás Galera, sinceramente Eu gostei desse vazamento Agora pra gente saber se isso é verdade E... Alguns detalhes a mais A gente tem que esperar O anúncio oficial da Ubisoft Esse ano não tivemos Esse ano? Esse ano? Esse ano não tivemos Farquai Esse ano Então... Acho que em dois em dois anos Ou a cada ano A Ubisoft faz um Farquai e manda Se... Se caso, vai que eles não anunciam um Farquai Até o final desse ano Ou se até mesmo Mostra o Farquai este ano Pra lançar esse ano Ou anuncia o Farquai Pro ano que vem Não sei Eu tô bem empolgado Eu espero muito desse novo Farquai É... Se ele se passar na idade do gelo mesmo Vai ser muito foda Porque eu acho da hora demais Jogo que tem gelo Que tem neve Eu curto muito Enfim Eu espero bastante Beleza? Então, galera Mas era isso Eu queria trazer só essa informação pra vocês Sobre esse vazamento do Farquai Que é o novo Farquai primal Certo? Se gostou então do vídeo Deu pra deixar informado Não se esqueça de clicar aí embaixo Aí embaixo No gostei Porque isso ajuda pra caramba Compartilha o vídeo pra ajudar na divulgação Vídeos novos dos dias Então fiquem ligados Fui Falou Até mais Fui 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 Fui